Pessoal, olha essa notícia aqui, tem um movimento entre arqueologistas querendo não mais classificar ossadas humanas estudadas em sexo, ou seja, dizer se são homens, ossada de homem ou ossada de mulher, porque isso poderia violar a identidade de gênero da pessoa que está ali. É isso aí mesmo, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por O Último Berengue, Gertrudes e várias outras pessoas, muito obrigado a quem sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Essa notícia aqui, eu sinceramente fiquei na dúvida se isso era alguma coisa do sensacionalista, Babilombi, Estragão, sei lá, um desses jornais irônicos que tem por aí, que botam a notícia como se fosse verdadeira, mas na verdade é uma brincadeira e coisa e tal, porque vamos combinar que parece isso mesmo. E qual que é a ideia aqui? Vocês sabem quando os arqueologistas fazem essas escavações, encontram esqueletos antigos, a ciência hoje em dia está muito avançada, ela pode dizer se aquele esqueleto é de uma mulher, é de um homem, pode dizer um monte de coisa, a idade da pessoa, o tamanho da pessoa, às vezes acha um dente, já pode dizer um monte de coisa da pessoa que estava ali, justamente porque tem várias técnicas avançadas para isso. E saber o gênero do esqueleto é algo relevante, é algo que é importante para os estudos, para você entender até a questão do núcleo familiar, como é que funcionava isso naquela época, se era um casal, se era um amigo, sei lá, o que estava acontecendo ali, enfim, esse tipo de coisa faz parte do estudo da arqueologia. Então soa muito estranho para todo mundo esse tipo de coisa de que, ah, não pode classificar a ossada entre homem e mulher porque isso viola a identidade de gênero. Eles estão dizendo aqui, os pesquisadores alegam que não há como saber, por exemplo, se Luísa, o fóssil mais antigo do Brasil, não vivia como Luís. E, bom, é uma possibilidade disso acontecer. Aliás, tem até uma piadinha que o pessoal faz, que mostra, é alguma coisa nesses termos aqui, mostra aquela mulher, toda produzida como mulher e coisa e tal, e exigindo que seja conhecida como mulher, e não, eu sou mulher para tudo e não sei o que lá. E depois de anos o arqueologista encontra o esqueleto e diz que é um homem, porque na verdade era uma mulher trans e coisa e tal, e não tenha dúvida, é aquilo que eu falo, até na questão que a gente fala de identidade de gênero, na questão dos esportes, existem os marcadores no esqueleto, a forma como a pélvis se desenvolve é diferente no homem e na mulher. É muito fácil saber se o esqueleto é de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, mas em que sentido? No sentido biológico, no sentido da evolução do esqueleto da pessoa. Homens, quando estão ainda na barriga da mãe, já recebem uma dose de testosterona maior do que as mulheres e com isso já tem algumas características ósseas e de músculos um pouco diferentes do que as meninas. Mais adiante, quando passa pela puberdade, essas diferenças se acentuam, o homem recebe muito mais testosterona, a testosterona é um hormônio que faz muita diferença, então você acaba tendo essa distinção muito fácil no esqueleto. Lógico, não é a única coisa que os arqueologistas estudam, eles estudam um monte de outros aspectos, a idade da pessoa, dá para saber também a idade da pessoa, dá para saber um monte de informação com base no moçada, e tudo isso é importante para você estudar arqueologia, porque afinal, arqueologia nada mais é do que isso, você avaliar como é que eram, como é que viviam os seres humanos no passado, numa época em que ainda não havia escrita, não havia história ainda, a única maneira de você inferir como os humanos viviam é através dessas características biológicas. Enfim, eu acho que o pessoal fez essa brincadeira, alguém levou a sério a brincadeira, caramba, identidade de gênero, não podemos classificar o sexo dos esqueletos, olha que coisa, hein? Ou seja, o que falam os pessoal, antes de mais nada, quem é que está fazendo isso? É uma associação norte-americana chamada Transdow Task Force, que está pedindo não só arqueologistas, mas também a peritos criminais, olha, outra coisa que é complicada, você encontra um esqueleto, um perito criminal investigando um crime, ah, qual é o sexo da vítima? Não, não sabemos, porque a gente só tem a ossada, embora eles saibam, porque o osso diz se é masculino ou feminino, mas ele não pode saber, porque não tem como saber se, já que não podemos saber como a pessoa falecida se identificava, e que os padrões atuais de identificação humana prestam um desserviço a pessoas que não se encaixam claramente no sistema binário de classificação, cara, isso é uma insanidade, isso é uma coisa que não tem lógica nenhuma, assim, do ponto de vista científico, inclusive, realmente, que diferença faz isso? A pessoa já faleceu, já está morta, alguns casos aqui em termos de arqueologia, há muitos anos, há muitos anos mesmo, e não identificar o sexo, não identificar o gênero, atrapalha o estudo da área, atrapalha as informações, é menos uma informação que você pode coletar sobre isso daí. Realmente, me parece um exagero absurdo esse tipo de coisa, sem nenhuma lógica, né? Parece mesmo que alguém pegou essa piadinha da coisa e levou a sério isso daí, e está considerando isso como uma ofensa aos transexuais. O curioso é que eles acabam admitindo, acabam sendo um pouco transfóbicos, né? Ou dizer que, ah, não temos como saber como a pessoa falecida se identificava. Ou seja, que o fato da identificação não é algo biológico, não é algo físico, né? Mas eles vão além, eles dizem que não há divisões nítidas entre indivíduos fisicamente ou geneticamente masculinos ou femininos. A ideia binária de gênero foi imposta por colonizadores cristãos. Não, existem marcadores muito fáceis. É verdade que existem alguns esqueletos que eles não conseguem identificar, tá? Isso é verdade. Existem alguns esqueletos que estão bem no limite entre uma coisa e outra, e que pode ser que alguma coisa diferente, ou simplesmente pelo caso, eles não conseguiram identificar. Mas, a verdade é, a imensa maioria dos esqueletos dá pra saber exatamente qual era o sexo, em termos de sexo biológico, da pessoa, né? E o problema desse troço todo é que, como muito bem fez aquela reportagem do pessoal do Daily Wire, do Matt Walsh, né, que ele diz o seguinte, cara, se você tem essa fluidez toda entre gênero, então o que é uma mulher, no final das contas? Se mulher é uma coisa que a pessoa pode se dizer mulher e coisa e tal, mas a mulher ao mesmo tempo pode vestir roupa de homem e não sei o que lá, então o que significa, no final das contas, ser mulher nesse conceito do pessoal, né? Eu não preciso dizer pra vocês que, no final das contas, isso não interessa pra eles, porque a ideia da teoria crítica, da teoria crítica marxista, que inclui essa parte da ideologia de gênero, não é você estabelecer um sistema de crenças ideal, ao contrário, a ideia da teoria crítica é destruir sistemas de crença, eles não precisam construir nada, fazer nenhuma lógica, seguir nenhum preceito, o que eles têm que fazer só é questionar o sistema atual, é o que eles estão fazendo aqui, né? A gente já falou sobre teoria crítica em vários vídeos, já expliquei pra vocês, mas vale a pena. A teoria crítica foi criada justamente quando se percebeu que a tal revolução marxista que o Marx pregava lá atrás não estava acontecendo, já era pra ter acontecido e não estava acontecendo. E aí o pessoal, os marxistas, se sentaram e falaram, pô, o que está acontecendo? Por que não está acontecendo a revolução que o Marx fazia? A gente sabe por que a revolução não está acontecendo, porque a teoria do Marx é toda furada, a ideia da mais-valia é errada. O valor trabalho é uma furada, não tem base nenhuma, o valor é sempre subjetivo, é sempre utilitário, então no final das contas não existe mais-valia, o que existe mesmo é lucro, dinheiro, troca. Lembra, mais-valia não é o mesmo que lucro, nem se você tiver dúvida, vê o meu vídeo Mais-Valia Existe lá no canal One Capso Clássico, eu explico isso, é diferente, não é a mesma coisa. Mas o fato é, no final das contas, a teoria do Marx está errada e é por isso que nunca teve revolução proletário. Está tudo errado ali. Mas, para os marxistas, não, o Marx estava certo, só que teve alguma coisa que ele não pegou na teoria dele e aí eles chegaram à conclusão que é que a sociedade tem uma série de outras estruturas, não apenas a estrutura patrão-empregado, ó, que descoberta fantástica. Tem o governo, tem a igreja, tem a família, tem um monte de estruturas adicionais a isso. Então, a ideia da teoria crítica é justamente que eles precisam questionar tudo isso, precisam minar a base dessas estruturas hierárquicas todas, não apenas a do patrão-empregado, pra que aí sim vai acontecer a revolução marxista. Só que é aquele negócio, né, essa teoria crítica, como eu falei, ela não tem lógica nenhuma, ela acaba sendo autofágica, ela atacando a ela mesma e não chega a lugar nenhum, né. Está aqui o artigo original do Daily Wire falando sobre esse caso aqui, a revista Oeste pegou o artigo daqui, mas é exatamente isso, né, não pode chamar agora a classificar restos humanos como homem ou mulher, porque, ou pelo menos é isso que eles querem, porque isso seria um desrespeito ao esqueleto, pode ser que o esqueleto se identificasse de outra forma. Vamos tatuar os pronomes no osso, né, contrata alguém pra tatuar no seu osso os seus pronomes, que aí quando alguém identificar, achar o seu... Olha só, oportunidade de negócio, olha a dica aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.